Olá pessoal, aqui é a Grazi e hoje é dia de recebidos aqui no canal. Comprei alguns livros, mas também recebi vários outros e hoje eu vim mostrar pra vocês quais foram esses livros. Mas antes de mostrar pra vocês os livros novos aqui da estante, deixe seu curtir no vídeo, compartilhe com seus amigos. Se for novo aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se ainda não segue o Adoro Livro no Instagram, vou deixar o arroba aparecendo aqui pra vocês. Também tem um link lá no box de formação, tá? Se for adquirir qualquer um desses livros que eu mostrar aqui hoje ou qualquer outro item no site da Amazon, compre com o meu link que assim você ajuda muito no crescimento do canal e não paga nada mais por isso. Agora vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os novos aqui da estante. Primeiro eu vou mostrar os recebidos, tá gente? De parceria, de publicidade, então depois eu mostro os que eu comprei, tá? O primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é Jamais Subestime Os Piões, Eles Valem Uma Rainha, da Celina Moraes. Esse livro é maravilhoso, eu já fiz a leitura dele. Se já tiver saída a resenha, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem, tá? É um livro muito, muito bom, que eu recomendo demais. É um livro pra maiores de 16 anos, tá? Vamos ter aqui o Envolvimentos com Droga, vamos ter Sexo por Dinheiro, vamos ter pensamentos de vingança, vamos ter pessoas abusando porque tem dinheiro. Então é um livro que eu recomendo muito. Temos romance também, temos exemplos de vida, então é um livro cheio, repleto de coisas legais, que eu recomendo muito pra vocês. O outro livro que eu recebi também foi Perdidos na Escuridão, do Tiago Moretti. Eu também já fiz a leitura desse livro, logo, logo sai resenha aqui pra vocês. Outro livro maravilhoso, um livro de terror, suspense, eu recomendo muito. Fiz a leitura dele agora, no comecinho de outubro, gente, e que livro bom. Algumas partes fiquei com medo sim, porque é um livro que te envolve muito, que te prende muito, que faz realmente a sua mente viajar, embarcar, literalmente, pra dentro da história. Recomendo demais, então, como eu disse, logo sai resenha e eu conto mais pra vocês sobre esse livro maravilhoso. O outro livro que eu recebi foi Liberdade e Proteção, da Tatiely de Lazari. Um livro que eu já vou iniciar a leitura, ele é curtinho, essa capa maravilhosa. É um livro de romance que eu estou louca pra começar logo a leitura dele. E logo, logo eu conto pra vocês o que eu achei, tá? Mais um livro que eu vou já iniciar a leitura é Caverna dos Anjos, do Rafael Magalhães. Outro livro que eu recebi aí do autor. Então, logo, logo também eu vou fazer a leitura dele. É um livro de suspense, terror, thriller, então, mais um livro aí que vai se encaixar perfeitamente agora em outubro. E logo sai resenha pra vocês também. Recebi da editora Lura três livros maravilhosos que eu já estou, assim, super ansiosa e empolgada pra fazer a leitura. E o primeiro deles é O Misterioso Caso da Royal Street e outras histórias, organizado por Marcelo Félix. Esse livro é uma antologia sobre crimes e histórias aí que vai envolver também o Sherlock Holmes. Está uma edição incrível, assim como todas as edições da Lura. E eu super recomendo também mais um livro aí maravilhoso que eu recomendo pra vocês. Porque só pela edição, né, gente, já vale super a pena. Então, assim que eu fizer a leitura, eu volto aqui e conto pra vocês o que eu achei, tá? O livro que eu separei pra ler agora em outubro, que eu também recebi da Lura, é 14 Domingos, do Adriano Lopes Rossi. Outro livro que está, assim, lindíssimo, maravilhoso. É um livro de autoficção psicodélica, nunca li nada do tipo. Vai ser minha primeira experiência lendo, assim, algo psicodélico, né? Então, logo eu volto aqui e conto pra vocês o que eu achei também. O outro livro maravilhoso que eu recebi da Lura foi A Era dos Mitos, organizado pelo Romo Barão e pela Lura também. Mais uma edição maravilhosa que eu estou também bem ansiosa, bem empolgada aí pra fazer a leitura. Logo, logo eu volto aqui e conto pra vocês, tá? Recebi do autor Nuno Rebelo o terceiro livro da saga Chicote, que é O Cidadão. Também já vou iniciar a leitura dele e logo eu vou lá no Instagram fazer a resenha. Então, se você ainda não segue lá no Instagram, faz favor de seguir. Já tem a resenha de Chicote e de O Mergulhador, que é o segundo livro da saga, lá no Instagram, tá? Então, se você ainda não segue no Instagram, siga lá, porque logo, logo sai a resenha de O Cidadão também por lá. Agora, vamos para as minhas comprinhas do mês de setembro. E o primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Já fiz a leitura desse livro, que vai nos trazer aí contos muito reflexivos, sabe? Sobre a pobreza, sobre vidas negras, sobre vidas negras pobres. Então, gente, se vocês ainda não leram nada da Conceição, esse é o segundo livro que eu leio dela. Ela sempre está trazendo coisas, assim, pra você aprender, pra você evoluir. Então, se você ainda não leu nada, leia, por favor, porque vale muito a pena. Acabei pegando, assim, de uma promoção maravilhosa por R$18,00, Kindred, que todo mundo fala super bem. Então, tá aqui meu exemplar de Kindred, que eu não resisti, corri e comprei. Não vou ler por agora, porque eu estou cheia de coisas pra ler de verdade. Mas é um livro que eu estou muito ansiosa, muito ansiosa mesmo pra fazer a leitura, porque eu só ouço coisas boas. Então, está aqui meu exemplar de Kindred, que logo, logo eu pretendo fazer a leitura e conto pra vocês o que eu achei. Se você já leu, me conte aqui nos comentários. Acabei adquirindo também Verity, da Colin Hoover, que eu também estou louca pra fazer a leitura. Eu queria encaixar ele agora, no mês de outubro, né? Porque eu sei que ele tem aí uma pegada mais sobrenatural, mas não consegui, porque tem N livros pra passar na frente de trabalho, de parceria. Então, não tem como mesmo pegar esse livro esse mês. Mas está aqui Verity, da Colin Hoover, que eu pretendo ler logo, logo também, porque eu amo a escrita da Colin. Comprei também, depois do King, gente, livro fininho dele, né? Assim, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, mas está aqui mais um King, que eu pretendo começar aí minha coleção de King, porque eu estou amando a escrita do autor. Estou lendo O Iluminado esse mês, estou amando de verdade. Já li dele Joyland e também amei muito. Então, espero aí conseguir ler vários livros do King e adquirir vários livros do King também. E por último, mas não menos importante, estava de promoção também. Acabei comprando Quando Ela Desaparecer, do Vitor Bonini. Eu tenho aqui Colega de Quarto, que eu também vou ler esse mês. E eu acabei adquirindo, então, Quando Ela Desaparecer, porque muita gente falou que esse livro é até melhor do que Colega de Quarto. Eu fiquei bem empolgada, então. E ele estava de promoção por R$19,00, acabei adquirindo. E está aqui mais um livrinho aí pra minha coleção, mais um livrinho aí pra minha estante. E é isso, gente. Esses foram os 13 livros que eu recebi e comprei aí durante o mês de setembro. São livros incríveis, maravilhosos, edições muito, muito lindas. E que eu estou bem feliz em tê-las aqui na minha estante. Se você já leu algum desses livros que eu mencionei aqui, está interessado em algum desses livros que eu mencionei aqui, deixe aqui nos comentários, por favor, tá? Se vocês também enfiaram o pé na jaca e receberam livros, compraram livros aí durante setembro, deixe aqui nos comentários também, tá? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, não se esqueçam de curtir, de compartilhar com seus amigos. E se for novo aqui, se inscreva. Beijos e até o próximo vídeo.